Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres e essa é a minha última mensagem nas redes sociais em 2019. Eu não tive tempo de filmar, então estou gravando em formato de podcast. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre 2019. Todo mundo já está fazendo planos, muitas pessoas estão fazendo listas de afazeres, listas de resoluções, que é comum que façamos a cada ano, é importante termos metas e objetivos, eles nos dão vontade de viver, as metas nos dão um sentido para a vida, então realmente acho importante ter metas de curto, médio e longo prazo. Mas mais do que ter uma meta, quero ganhar mais dinheiro, quero emagrecer, eu acho importante a gente pensar em como a gente quer se sentir. Como você quer sentir-se em 2019? As pessoas em geral fazem listas porque querem mais felicidade, querem mais satisfação, então buscam mudanças para que possam sentir-se melhor com a vida em geral, e aí entram as várias facetas da vida, né? Nossos papéis em casa, no trabalho, nos estudos, com os amigos, com os filhos, para quem tem filho. Mas não podemos esquecer a nossa individualidade. Então, quando a gente passa muito tempo, por exemplo, nas redes sociais, a gente muitas vezes nos sentimos pressionados a fazer coisas, a comprar coisas, porque nós estamos olhando as mídias sociais, estamos olhando a vida das pessoas e temos a impressão de que se nós fizermos o que os outros estão fazendo, a vida vai ser melhor. Se eu emagrecer, minha vida vai ser melhor. Se eu começar a namorar, ou se eu terminar o namoro, ou se eu me casar, ou se eu me divorciar, ou se eu tiver outro emprego, ou se eu me formar, ou se eu ganhar mais dinheiro, a vida vai fazer mais sentido e vai ser melhor. Eu particularmente adoro metas, eu adoro as ferramentas de coaching, mas se a gente fica olhando só para o futuro, né? Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu puder viajar o mundo, eu vou ser mais feliz. Isso tudo faz com que o que a gente tem agora pareça que não é bom, que não é legal. Eu estava justamente conversando com o meu marido ontem, ele é uma pessoa super positiva, mais positiva do que eu. Ele me abriu os olhos, inclusive, para algumas coisas. E é importante que a gente agradeça todo dia o que a gente tem hoje, né? Os nossos pés que nos permitem caminhar por onde a gente quer, os nossos pulmões que nos permitem estar aqui vivos hoje, respirando, as nossas papilas gustativas que nos permitem sentir tantos gostos maravilhosos, comer, apreciar tantas comidas boas. Então, agradeça tudo o que você tem. E aí sim, depois de agradecer as coisas que você tem hoje, aí está na hora de você pensar em como você quer sentir-se em 2019. Mais do que você quer fazer, mais do que você quer comprar. Porque às vezes a gente compra uma coisa, troca o carro, troca o carro por um carro melhor. Se sente muito bem naquele momento, mas uma semana depois, já nosso nível de satisfação com a vida já voltou ao normal. E existem estudos mostrando isso, não é? Que pessoas que ganham na loteria ficam muito felizes, mas um ano depois elas já estão. Se elas eram tristes, continuam tristes. Se elas eram menos tristes, continuam menos tristes. Então, mais do que as coisas que a gente quer, é importante a gente pensar em como a gente vai se sentir. Como você quer se sentir em 2019? Você quer sentir-se mais confiante? Ou mais focado? Ou mais livre? Ou mais inteligente? Você quer estar mais presente? Você quer ser mais amoroso? Como você quer sentir-se? Mais pacífico? Mais generoso? Eu quero sentir-me mais leve. Eu ainda tenho minhas metas. 2018 foi um ano bem maluco pra mim. Eu me mudei de país. Eu mudei de emprego. Mas eu também tive muitas coisas boas. Eu tenho uma casa nova. Eu tenho novas possibilidades. Novos amigos. Minha rotina nova é bem interessante. Eu estou fazendo mais atividade física. Mas 2018 realmente foi meio desequilibrado pra mim. Com a mudança. Com as eleições. Com a quantidade de informação que eu consumo. De todos os lados. Da internet. De vídeos. De livros. Então, apesar de ter feito muita coisa. Parece que eu consumi muito mais do que eu dei. Muito mais do que eu produzi. E se a gente entra nesse ciclo de receber mais do que a gente dá. De consumir mais do que a gente faz. De olhar mais a vida dos outros nas redes sociais. Do que viver a nossa vida. A nossa autoestima acaba diminuindo mesmo. Porque a gente acaba se comparando muito. E quem se compara muito fica pouco feliz. Comparação, crítica, reclamação. São hábitos que reduzem a nossa produtividade. São vícios mentais que diminuem a nossa proatividade. Diminuem as nossas oportunidades na vida. Então, em 2019. Eu desejo que você faça coisas. Que você valorize realmente. Que faça coisas que encham sua vida de propósito. De significado. Porque é isso que vai te deixar mais feliz. E não ganhar mais mil reais. Ganhar mais mil reais pode resolver algumas coisas. Mas não necessariamente vai te fazer mais feliz. Então, em 2019. Acaba que a gente precisa das nossas listas. Porque para nos tornarmos. E para nos sentirmos diferentes. Nós precisamos deixar alguns hábitos de lado. Como eu sou nutricionista. As pessoas me perguntam muito. Sobre os hábitos alimentares. Então, uma pessoa que quer deixar de comer doces. Ela vai ter que usar aquela regrinha. Da deixa, rotina, recompensa. Então, a deixa é a nossa fome. Nossa vontade de comer o doce. A rotina é comer o doce. E a recompensa é sentir o gostinho. Gostoso daquele chocolate. Daquela torta. Então, a vontade de comer o doce. Que é a deixa. Vai continuar existindo. A rotina que precisa mudar. Então, em vez de comprar um monte de chocolate. E deixar à minha disposição. Eu posso deixar cortadinho. Já a maçã com canela. Ou banana com pasta de amendoim. Do meu lado. Ou frutas secas. Damascos. E aí, quando a pessoa sente aquela vontade. De comer o doce. Ela consome a maçã com canela. E ela vai sentir o sabor doce. E ela consome o damasco. Então, ela vai ter a recompensa do sabor doce. É lógico. Ela não vai trocar o hábito de um dia para o outro. De comer chocolate. Por comer banana com pasta de amendoim. Mas, fazendo isso. Ela vai estabelecendo uma nova rotina. Vai criando um novo hábito. Para que aquele hábito antigo deixe de existir. Na área de nutrição. Muita gente fala. Em 2019. Eu quero me hidratar melhor. Quero beber mais água. Então, não adianta só anotar na lista. Eu vou beber mais água em 2019. A pessoa precisa estabelecer. Uma nova rotina. E para isso. Ela tem que ter uma deixa. A deixa não é a lista. Com o propósito. A deixa é deixar a garrafa de água. Do seu lado. E aí, quando você está com sede. Ou quando você vê a garrafa de água. Você acaba bebendo mais água. E aí, você tem como recompensa. O fato de você ter menos dor de cabeça. De se sentir mais ativo. Mais produtivo. De ter o bem-estar. De estar cuidando do seu corpo. Que é o que acontece. Quando as pessoas fazem atividade física também. Às vezes, fazer atividade física. É tão difícil na nossa rotina maluca. Mas a liberação de endorfina. É a recompensa. A sensação que a gente tem. Boa. Depois de ter feito atividade física. A sensação de gratidão também. Por ter cuidado do corpo. Por ter cuidado da aparência. Por estar conseguindo manter um peso saudável. Então, pensando tudo isso. Como eu quero me sentir em 2019. É mais leve. Então, o que eu preciso. É fazer coisas. Que eu sei já. Que me deixam mais leve. Que me deixam mais alegre. Que me deixam mais satisfeita. Com a vida. Como eu ter listas de gratidão. E pensar sobre isso. Como meditar mais. E como cuidar do meu corpo. Então, uma coisa que aconteceu. Depois que eu me mudei. É que eu passei. A me alimentar de forma diferente. Do que eu me alimentava no Brasil. Eu tenho consumido. Uma menor variedade de frutas. Porque eu estou morando num país. Que é bem mais frio. Não tem aquela quantidade enorme. De vegetais. Que a gente tem no Brasil. Então, é meu propósito variar. Tentar achar lugares. Para eu poder variar mais a minha alimentação. Consumir mais vegetais verdes escuros. Na salada. No suco verde. Nas sopas. Então, esses são os meus propósitos. Para 2019. E eu espero que você e a sua família. Tenham uma passagem de ano. Muito especial. Muito cheia de amor. Com muito carinho. E que o ano de 2019. Seja o melhor da sua vida. Até então. Um grande abraço.